olá inscritos e inscritas e visitantes do meu canal aqui estou eu com uma caixa da jequiti minha segunda caixa do episódio 17 na verdade eu tinha feito aquele pedido do resgate do carnê do baú que eu não contei como pedido tinha feito aquele pedido mínimo e agora essa caixa e como vocês podem ver ela não está com plástico porque o que aconteceu eu fui fazer uma live uma transmissão ao vivo no grupo vem que tem no facebook e aí no meio da transmissão meu celular caiu e ficou uma porcaria então eu resolvi pôr tudo de volta na caixa e estou fazendo aqui a abertura vou mostrar para vocês tudo que veio na ordem que veio pus tudo de volta e vou mostrar para vocês se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo como é que está aí na sua cidade o tempo aqui em são paulo está um calor terrível então vamos lá estou com a sofia minha sobrinha que é minha está me auxiliando aqui em tudo uma fofa daqui a pouco ela vai dar um oi então o que que veio em primeiro lugar veio esse folheto explicativo mostrando o que que nós consultores vamos ganhar a camiseta uma bolsa térmica da jequiti se a gente passar pedidas no episódio 1 2 e 3 do ano de 2018 vieram também muitos cupons cupons ó cupons da palavra misteriosa e do roda roda preencher agora né já tenho alguns tenho que mandar bala preencher todos vieram as revistas a revista bastidores que é dos consultores e a revista para os clientes que é o episódio ao vivo do episódio 2 de 2018 que vai ter o lançamento do lucas lucro maravilhoso perfume eu senti semana passada na reunião além do frasco ser lindo ele é muito bom e aqui ó só para mostrar para vocês como veio agora ó o que que veio essa mala de viagem do rodrigo faro é um kit do perfume mais a mala de viagem eu vou abrir para vocês verem ela é muito legal é um tamanho muito bom para os homens quando eles forem viajar é bem prática olha só o tamanho dá para carregar bastante coisa deixa eu abrir ela melhor para mostrar olha cabe bastante coisa para levar na academia bem prática é um material muito bom eu adorei é um ótimo kit para se dar de presente colocar aqui de volta no saquinho que mais que veio ai surra de esmaltes eu pedi um monte de esmaltes já mostro todos deixa eu tirar da caixa que eu vou dar de presente para os meus clientes agora no fim do ano então vieram dois dessa cor veneza olha que bonitinho eu pedi para todos os gostos para as mais discretas para que gostam de usar uma cor mais chamativa olha que lindo esse bem verão né qual o nome da cor flórida eu achei muito bonito pedi dois dessa cor milão olha que linda também a gente quando vende já sabe qual estilo do cliente né então já dá um esmalte do estilo que ele gosta olha esse que maravilhoso que outro muito linda essa cor né eu ando vendendo bem os esmaltes porque todos falam que seca rápido que dura bastante também olha esse daqui isso daqui para as mais discretas também que cor que é Orlando olha que lindo o que mais tem aqui ai essa palette da viva futurista olha que linda eu vou abrir aqui de um jeito que não estrague só para mostrar para vocês olha que lindo a embalagem agora abri são cores assim coringas para o dia a dia dá para ver um iluminador uma marrom e uma é uma cor assim um meio marrom cintilante olha que lindo dá para fazer vários looks com essa essa paleta veio também da da linha na minha culture culture mix essa base iluminadora rosto e corpo ela é cor única serve para todos os tipos de pele eu experimentei ela na reunião quando foi lançada e ficou linda na minha pele ficou bem natural muito bom olha o que eu pedi também pedi hidratantes claudia leite hidratante corporal para fazer kit com as minisséries pedi duas minisséries olha que legal que fica para dar de presente as minisséries eu vou abrir para mostrar todas para vocês caso não conheçam ainda são um charme né então fazer o kit e vender vai ficar um presente bem legal e bem em conta quem ganhar vai amar com certeza o que mais tem aqui 4 sabonetes eu já tinha pedido 22 pedi mais 4 esse sabonete é muito cheiroso eu adoro aí pedi 4 minisséries do fábio júnior que é lançamento que eu tenho clientes que compram sempre a versão 100 ml então eu creio que eu acho que a de 25 também vai ser sucesso olha que linda então pedi quatro dessas e mais aqui várias minisséries também quatro minisséries do florescense que tá na promoção resolvi aproveitar mostrar para vocês caso ainda não conheço é uma mais linda que a outra essas minisséries são um charme né um mimo eu acho lindas então pedi quatro florescense 4 pedi também mais um eliana cristal que para mim é a mais linda de todas as minisséries a embalagem mais linda é muito fofa pedi também um isabella fiorentino eu gosto sempre de ter minisséries e minisséries a pronta entrega então pedi mais um de cada pelo menos para aproveitar a promoção mais ai o patrícia bravanel patrícia bravanel é o meu preferido o meu a minha fragrância preferida e ó que lindinho também pedi mais um eu já tenho alguns deixa eu ver o malt bourbon eu pedi mais um só um momento o meu filho falando aqui é o malt bourbon olha que lindo já tá vindo igual de 100 ml a nova minissérie antes era era assim na frente agora vem com esse alto relevo então ficou bem chique bem linda adorei já tá vindo essa nova então mais um airing que não pode faltar campeão de vendas mais um bem me quer com magia que também não pode ficar sem eu já tenho alguns pedi mais um dois adriane galisteu que eu tava só com um adriane galisteu que eu peguei mais dois para aproveitar a promoção também uma gracinha também vende bem vende muito um batom da viva futurista que cor cor especial olha que lindo e uma caneta delineadora que é sucesso de vendas maravilhosa que todos gostam e assim acabou o meu segundo pedido do episódio 17 da jequiti espero que vocês tenham gostado coloque aí nos comentários o que você achou se tiver alguma se tiver alguma sugestão de algum vídeo que você queira que eu faça coloca aí que eu vou ler e responder com o maior carinho vem aqui sussou pra gente dar tchau minha assistente beijo fiquem com Deus e obrigada pela companhia tchau e aí e aí